O trânsito de Blumenau vai ter algumas alterações. A ideia foi anunciada pelo prefeito Mário Hildebrandt na manhã de quinta-feira, dia 2 de agosto, e trata da segurança viária. Como é que vai funcionar isso? A gente está aqui com o diretor-presidente do CETEB, Marcelo Waltoff, que está por trás, junto com a equipe da prefeitura, dessas mudanças que vão acontecer. Exato, Cláudio. Na verdade, esse é um trabalho interdisciplinar dentro da prefeitura. Obviamente que o CETEB, por ser um dos gestores da questão de trânsito na cidade, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e outras secretarias também, tem uma participação muito efetiva na concepção desses investimentos que vão ser feitos. Então, só para que o público possa ter ideia, nós atualmente temos 90 câmeras, que são de uso compartilhado para o controle de trânsito e também para a Polícia Militar. Nesse investimento que nós vamos fazer, através de recursos do BID, através desse contrato que nós temos em andamento para várias obras da cidade, nós vamos fazer um investimento em praticamente dobrar o número de câmeras que vão ter várias utilidades ou funcionalidades. Elas vão dar o monitoramento, como hoje as câmeras da Polícia Militar já nos dão, e elas vão ter, algumas delas, funcionalidade. Para controle e detecção de incidentes de forma automática, então nós vamos, eventualmente, um caminhão estraga hoje na Rua 7 de Setembro, automaticamente o sistema, através do software que a câmera traz acoplado, vai nos mostrar, antes que até um agente possa verificar isso pessoalmente, de que tem uma situação de um caminhão parado na Rua 7 de Setembro. E aí nós vamos receber essa informação na central e passar a agir. Assim como controle de avanço de sinal, contagem de veículos através também de câmeras. Então tem aí, nesse futuro, vamos colocar aí num cenário de praticamente 12 a 14 meses, uma série de equipamentos, uma série de investimentos, que vão ao encontro do plano de segurança viária, que está sendo construído no município. Como eu falei, um trabalho interdisciplinar, que hoje é liderado pela SEMOSP, pelo secretário Edson Brunsell, mas que, da nossa parte, da nossa parte no controle de trânsito, nós estamos fazendo um esforço muito grande para agregar instrumentos de tecnologia que nos ajudem a cada vez mais ter efetividade nos conflitos de trânsito, nos cruzamentos, na questão do avanço de sinal, na segurança do pedestre, que também é uma das coisas mais importantes do plano de segurança viária. De modo que, em um ano, nós devemos ter um avanço bastante significativo nessa questão e, certamente, isso repercutirá para a população como um todo, porque quando se tem mais controle, quando esse controle é mais automatizado, a gente tem condição de fazer melhor a gestão do trânsito, seja através dos agentes de trânsito que estão na rua todos os dias, seja no planejamento viário, que também tem um papel importante para pensar e resolver problemas pontuais. Então, a gente tem aí um cenário muito positivo nesses próximos 12 a 14 meses em relação a não só a compra, mas a instalação de todos esses equipamentos. Entre um dos itens citados existe o sistema OCR, que é o reconhecimento de caracteres. Qual seria o objetivo? Identificar placas que estejam irregulares ou até veículos furtados que estejam circulando? É um sistema que também é utilizado por vários segmentos. Ele, para nós, tem uma importância dentro da circulação viária porque ele exatamente identifica aqueles carros que têm algum tipo de inconsistência. Licenciamento atrasado, furto e pode também nos ajudar, e por isso é que ele é um trabalho interdisciplinar, porque nós podemos transitar com essas informações, com a polícia civil, com a polícia militar, com a polícia rodoviária federal, com a polícia militar rodoviária, com os órgãos da Receita, de modo que nós vamos ter um cinturão de câmeras com esse tipo de detecção por placas, de forma que a pessoa entrou na cidade, fruto de uma perseguição lá na BR-470, se insere lá a informação da placa X de uma pessoa que está em fuga, nós vamos saber exatamente aonde ela entrou, qual é o destino dela, para onde é que ela está passando, para onde ela está indo, e aí dando a possibilidade que as forças policiais também possam agir. Então, é uma série de novas funcionalidades que certamente vão ajudar, não só o município, mas a questão da segurança como um todo, formando um cinturão, então que a gente vai ter um controle absoluto dos veículos que circulam, para onde eles vão e de onde eles estão vindo. E aí é importante também dizer, Klaus, que a gente vai ter um sistema, principalmente nos principais acessos da cidade, que também é uma novidade, através de painéis de mensagens variáveis. O que são esses painéis? Aqueles que a gente costuma ver na BR-101, por exemplo, que elas dão indicação de eventuais acidentes, de eventuais problemas nas vias, para dar condição de que o motorista possa buscar vias alternativas e sair das áreas de conflito. Então, nós teremos quatro equipamentos desses, instalados em pontos estratégicos da cidade, devidamente mapeados, para que o motorista possa ainda ter poder de decisão e saber que se a rua X está com um trânsito pesado, ele possa ter uma ou duas variantes para poder sair daquela região. de conflito. E, portanto, assim, muita modernidade, muitas coisas importantes que vão acontecer num cenário, né, que se a gente pegar aí de 12, 14 meses, num cenário de curto prazo até, poderia se dizer, dentro de um contexto de uma administração, e que vão certamente refletir positivamente no trânsito como um todo aqui da nossa cidade. Esses equipamentos, a previsão é instalar em quantos bairros? Praticamente em toda a cidade. Obviamente que tem a região central, que é a mais crítica em relação ao equipamento, mas a gente tem todo um trabalho de estruturação, inclusive numa nova tecnologia de controle semafórico, que também é bastante importante que a gente diga, né. Muitos desses semáforos, nas áreas mais movimentadas, elas vão estar com controle e acesso remoto via fibra ótica, né, que também é uma grande novidade. Hoje é um sistema que a gente não tem implantado na cidade, com 32 programações prévias que vão interagir com a leitura que as câmeras vão dar de fluxo. Então elas, inclusive, interagem e mudam os tempos semafóricos automaticamente, sem a necessidade de uma operação efetiva de um operador. Mas sim, se o operador precisar fazer a intervenção, ele poderá fazer, porque todo o sistema nessa região, vamos dizer assim, de central a médio periférico, poderá ter esse ajuste, né, essa necessidade de pequenos ajustes, de acordo com as realidades que vão acontecer. Mas muitos dos processos estarão automatizados, né, esse será o primeiro passo do COBE de Blumenau, que é a central de operações de Blumenau, que vai estar devidamente instalada aqui no primeiro andar da prefeitura, lá na Secretaria de Defesa do Cidadão. Então nós teremos aí num cenário desses 14 meses, muitas novidades, muita instalação de tecnologia para o bem do trânsito da nossa cidade e também da segurança viária como um todo.